Grande esquenta para a final da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 3 a 1, 2 gols de Gabigol e agora leva vantagem no empate. Mas a torcida do Atlético Mineiro fez uma grande movimentação nessa semana e o clube Atlético Mineiro, com os dizeres eu acredito, assim como em 2013, quando conquistou a Copa Libertadores da América. As análises e os palpites da grande final da Copa do Brasil 2024. Deixe seu joinha, seu like, se inscreva para ajudar o canal e vamos para o vídeo. Ao favoritômetro do seleção que fazemos em grandes jogos. Ó que dúvida que teria isso, né? Né? E a gente deixou para o fim. Pensei que você ia esquecer disso. Não, 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 não. Flamengo tem uma vantagem muito. Vestiário do Galo. Preparado para receber os jogadores que, como você já viu aqui no seleção, estão a caminho da Arena MRV. No seu tempo não tinha foto, tinha assim, Fábio? Não, no meu tempo não tinha nada. Tinha esse carinho? Não tinha, não tinha. Tinha não, né? É lógico que tinha esse carinho do pessoal da rouparia, tudo bonitinho, arrumadinho, mas não tinha foto, essas coisas aí. Não tinha não, viu, Zeque? Estamos colocando vocês dentro do vestiário da Arena MRV, no caso, o vestiário do Clube Mandante, agora o vestiário do Flamengo. O Flamengo vai tudo ali arrumadinho para receber os jogadores. com uma certa fé ali, hein, Eric Faria? Muito comum o vestiário, né? É clássico. Certa não, com muita fé. Certa não, com muita fé. A imagem de São Júlio Estadeu, padroeiro do clube, né? Cada um com a sua fé, evidentemente, respeitando todas elas. E vocês vão vendo um mar de gente que já vai se formando lá de fora da Arena MRV. E para fechar o programa, a gente vai expor vocês ao favoritômetro do Seleção que fazemos em grandes jogos. Ó, que dúvida que teria isso, né? Né? E a gente deixou para o fim. Pensei que você ia esquecer disso. Não, 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 não. O Flamengo tem uma vantagem muito grande. E, assim, além da vantagem, o nível de atuação que ele teve no Maracanã, para mim, foi muito impactante ver aquele jogo, né? Eu só não acho que é uma vantagem absurda. É? Eu não acho. Eu acho que, assim, o placar de 2x0 é um placar muito comum no futebol. Mesmo se tratando da obrigação de você fazer o 2x0. Mas é um placar, assim, quantas e quantas vezes dois times grandes, um derrota o outro por 2x0 jogando em casa. Então, eu acho que é uma boa vantagem. Eu só não acho que é uma vantagem enorme essa do Flamengo. Qual é o tamanho do favoritismo do Flamengo para você de 0 a 100, Eric? Eu acho que é 60 a 40. 60 a 40. Fábio Júnior. Cara, eu concordo com o que o Eric acabou de dizer com relação à vantagem. Não deixa de ser uma vantagem conquistada, uma vantagem significativa, se tratando da Copa do Brasil. E mais ainda pela condição do Flamengo, pelo time que o Flamengo tem. Um time muito organizado, bem treinado, difícil de tomar gol. Então, não deixa de ser uma vantagem. Eu vou com o Eric, eu acho que vou ficar em 60 a 40, até por esse fator, né? Pelo Flamengo ter conseguido essa vantagem dos 2x0. Mas eu acho que a decisão realmente está bem aberta aqui, hoje na Arena. Quer dizer, o Allan Kardec deixou tudo aberto. Sem dúvida, né? O gol do Allan Kardec deu esse ânimo a mais aí, sem dúvida alguma. Coutinho, e o seu favoritô, meu? Eu não vou fugir disso, não. Acho que a 60 a 40 também tem a questão de como a coisa vai se desenvolver. Já imaginou se o Atlético faz o gol com 5 minutos de jogo? Olha o tamanho que essa pressão, essa vantagem acaba diminuindo. É quase 0 a 0 o jogo, né? É quase 0 a 0, né? São dois gols só, realmente. Há uma diferença muito grande ali de 2 para 3. Até para você fazer um plano de jogo um pouco mais racional, né? De também não entrar em campo se expondo de uma forma exagerada. Acredito que o Milito vai fazer com que o Galo tenha a bola, tente se instalar no campo de ataque. Mas a gente sabe que não é uma situação também de entrar em desespero logo de cara. A gente viu ali o Léo Pereira, o Allan, que não vai jogar hoje. Bruno Henrique. O torcedor do Flamengo não se animar, viu ali o Cebolinha, vai ver o Pedro. É que todos os jogadores do elenco vieram, mas eles não estão aptos para o jogo. Gerson, tranquilão, dando tchauzinho. A gente viu o Allan ali, Allan que era titular do Galo, né? Na última campanha de Copa do Brasil. Pedro, Pedro veio para o jogo também, Pedro. Veio para ver, né? Sim, mas é, exatamente. Ah, o que é legal, né, cara? É, eu acho que o elenco todo, né? Legal, e o Pedro, se for campeão, será um jogador importante. Gabigol, Gabigol. Será que é a última vez que o torcedor do Flamengo assiste essa imagem? O Eric Faria deu informação aqui, 99% sim. É a última final de Gabigol com o Flamengo. Será que é o primeiro título do Felipe Luiz no futebol profissional? Ayrton Lucas passou por ali, deve ser reserva hoje do Alexandro. Olha o Ross aí. Marcos Brás, que também disse que é sua última temporada. Bruno Spindel, executivo de futebol do Flamengo. Funcionários do clube. Importante, Rizek, a gente lembrar também que o Felipe tem feito as pré-eleções no vestiário, né? Isso era com o Tite, era um pouco diferente, fazia na concentração. E o time já saía da concentração sabendo quem ia jogar ou não. Arrascaeta, super campeão de Copa do Brasil, né? Conquistou com o Cruzeiro, conquista com o Flamengo. O Michael e o Atlético é a maior vítima do Arrascaeta no futebol brasileiro, né? São 10 gols, né? Somando Cruzeiro e Flamengo. E todo o staff rubro-negro. O pessoal da segurança não é pequeno não, hein? É, são fortes, são grandes. Mas eu acho que a gente vai ter aqui, Zek, sem dúvida nenhuma. Vai ser um jogo bem equilibrado desses dois times. Eu acho que vai ser um grande jogo. Na verdade, vai ser um jogo de xadrez, né? O Flamengo, ao mesmo tempo, tendo que atacar. E não vejo jogando defensivamente. O Atlético tentando a todo momento. Então, acho que é isso que vai acontecer. Mas, sem dúvida nenhuma, vai ser uma grande final. Tá bem. Tá bem. Bom, a gente vai encerrar. Por favor, muito obrigado. Cara, é o povo mais hospitaleiro do Brasil. O mineiro. Seguramente é o povo mais hospitaleiro do Brasil. Aqui a gente é recebido com feijão tropeiro. Exato. Eu não sei se a qualidade do feijão tropeiro da Arena MRV é a mesma do Mineirão, que é a minha primeira vez aqui, Fábio. Mas eu já experimentei e pode ter certeza que a qualidade é excelente. Já comi também, ótimo. É? Bom, eu vou abrir, né, cara? Peraí. Pô, serviço VIP. Que isso? Nessa hora, a barriga já tá rompendo já, cara. Olha o garfinho ali, ó. Galera que vai continuar ao vivo, eu não sei se vocês estão alimentados, se não estiverem, ó. Vocês que vão tocar no aquecimento. Isaac, dá uma agafada aí, vai, pra encerrar. É ao vivo, é ao vivo. Não, eu vou comer depois. Não, é ao vivo, é ao vivo. Não, não, dá uma agafada. Eu como de jeito bruto, cara. Eu sou bruto pra comer. Não, mas dá uma agafada. Dá uma boa tarde, dá uma boa tarde que a gente vai entender. Vou comer de boca cheia? Pode dar uma boa tarde já. Eu vou me despedir. Na sequência vem o aquecimento, Sport TV, depois o pré-jogo. A gente cresceu vendo a Ana Maria Braga fazendo isso. Mas eu não tenho a classe dela, eu sou bruto pra comer. Também não tem mesa aqui pra você entrar lá. E a gente só sai daqui da Arena MRV no troca de passes depois da volta olímpica e do troféu, tá? A gente vai mostrar mais imagens do ônibus do Flamengo. Depois eu dou uma agafada aqui nesse torresmo mineiro. O ônibus do Flamengo tá a caminho da Arena MRV. Quase saindo do hotel. Ó lá. A gente vai encerrar o programa com essa última imagem do ônibus do Flamengo, deixando o hotel em que ele está concentrado na região central de BH, certo, Fábio? Certo, certo. Região central de BH. É quase na entrada, né? Pra quem vem do aeroporto, é quase na entrada de BH, né? Vai levar o quê? Uma meia horinha, uns 40 minutos pra chegar aqui? Uns 40 minutos. Uns 40 minutos. Tem batedor, vai abrindo também, né? Muito bem. E o tropeiro do Rizek tá esperando. Tá esperando. Cara, não é uma cena bonita me ver comendo. Eu sou bruto pra comendo. Tem que fazer. Tá. É a cena esperada por todos. Tá bem. Pô, depois dessa responsabilidade não tem como não fazer. Pô, muita responsa, que isso. Tá bem, cara. E assim, Felipe vai dar pra eleição aqui. Certamente ele já sabe a escalação. A gente que tá curioso pra saber se Pulgar, de fato, vai ser titular. Bruno Henrique teve uma semana atribulada, agitada. Volta ao time no lugar de quem, né? E vale lembrar o seguinte, hein, Rizek. É claro que a gente não tá próximo do jogador. É claro que você tem a Polícia Federal entrando na sua casa às 6 da manhã e pegando laptop, celular. É complicado. Mas ele fez um grande jogo aqui em BH, quarta-feira, contra o Cruzeiro. Com a faixa de capitão, inclusive. Pois é. Então, assim, não dá pra saber se ele sentiu ou se ele não sentiu, mas jogou muito bem. Então, a primeira amostragem que a gente teve foi positiva. Eu entendi que ele ter jogado com a faixa de capitão e nas entrevistas, que o Flamengo ficou muito ao lado dele. Natural, né? Ele tá sendo investigado no momento. Gosa da presunção de inocência. É um jogador importantíssimo na história do clube. E eu entendi por tudo isso que ele volta pro time hoje. Volta pro time hoje. Todas as vezes que o Felipe escalou um time titular, o Bruno foi titular. Perfeito. E até porque ele tem um fator que favorece ele bastante também em relação ao Michael, que é a bola aérea, né? Essa bola mais alta. Ele vai raspar. Bola dentro da área também. Ele consegue finalizar bem de cabeça. É um cara de arranque, de velocidade do lado. Também igual ao Michael. Ou seja, dos três atacantes que jogaram domingo, a gente tá projetando que só o Gabigol, né? Que o Plata deixa o time pra entrada de mais um jogador de meio campo e que o Michael deixa o time pra entrada do Bruno Henrique. O que deixa o banco do Flamengo poderoso, né? Com essas duas opções pra você ter no banco. O Luiz Araújo, voltando hoje, né? Mais o Luiz Araújo. Então, assim, o banco do Flamengo hoje é muito poderoso. Mais que o do Galo, hein? Se precisar mexer o jogo. E que pode ser muito importante se tratando num jogo como hoje, né? Num jogo decisivo. Você ter um banco forte, ter os jogadores ali que você sabe que quando entra, né? Vai mudar o ritmo do jogo, vai melhorar, de repente, nível técnico também. É fundamental pro treinador. Temos um consenso de que se os times se equivalem hoje, em termos de banco, o Flamengo tem mais opções do que o Galo? Totalmente. Totalmente. E isso é mais ainda, não vou dizer bizarro, mas forte pro Flamengo. A gente considerar que são muitos desfalques, né? São muitas lesões, assim, de muito tempo de jogadores que eram titulares da equipe. A gente imaginar o time ideal do Flamengo, são vários jogadores fora da equipe, né? O Vinha, por exemplo, seria um lateral titular. Talvez o Alexandro nem fosse contratado. O Alexandro só veio por causa da lesão do Vinha. Pois é. O Pedro é o artilheiro do Brasil ainda, né? O Pedro ainda tá na frente do Iroberto. Iroberto tá se aproximando, mas ainda é o artilheiro do Brasil, mesmo meses fora do time. Sabe um ponto que eu acho importante? Um jogador que a gente não falou aqui no Seleção, e eu acho que é um jogador que pode fazer muita diferença, o Scarpa. O Scarpa, ele não fez um bom primeiro tempo no Maracanã, mas no segundo ele começou a se soltar. É. E aí começou a... o Atlético melhorou também quando o Scarpa melhorou. Eu acho que o Scarpa hoje vai ter um papel muito importante no Atlético. Ele é um cara que municia os atacantes e tal. Então eu acho que ele pode ser um jogador muito chave daqui a pouco aqui na Arena MRV. E tudo indica que o cenário tático do jogo, né? Porque assim, eu sinceramente não acredito que o Atlético não vai ter momentos de pressão. O Atlético aqui dentro ele pode estar jogando bem ou estar jogando mal, mas ele sempre em algum momento do jogo ele vai empurrar o adversário pra trás. E nesse cenário o Scarpa é muito útil, né? Recebendo quase sempre bem aberto pela direita. O Atlético atacando pra cá vai correr bem próximo dessa lateral que tá atrás da gente aqui. Cortando pra dentro, tentando os cruzamentos na segunda trave. E aí do lado do Flamengo entra a importância do Pulgarter nesse jogo. O Pulgarter é um volante de ótima estatura, boa proteção de área pra dar uma ajuda ali aos homens da última linha já que o Atlético ataca a área com muita gente. Então realmente o Scarpa é um cara que pode ser decisivo no jogo de hoje. Cara, além da força do Galo em casa, da maneira como o Galo se comporta nas Copas, né? De tentar sobreviver fora, fazer a vantagem em casa. Eu acho que o torcedor também pensa é difícil ver o Galo jogar duas partidas tão mal, né? Como a que ele jogou. É, além do primeiro jogo especificamente, né? Diante do Flamengo que o Atlético realmente não fez uma grande partida. Eu gosto de colocar também muito na questão do Flamengo, né? A atuação que o Flamengo teve. O Flamengo, da forma que jogou realmente, ele conseguiu empurrar o Atlético em alguns momentos pra trás. Ezaquias Queiroz, hein? É, o Ezaquias Queiroz, a família do Flamengo ali. Esse é um dos grandes ídolos do Brasil. Pô, cinco medalhas olímpicas. Não sabia que ele era rubro-negro, não. Ele é atleta do Flamengo, né? Oi? Ele é atleta do Flamengo, eu não sei se torcedor, ele é atleta do Flamengo. Ele com o filhinho ali. Tá na porta do hotel, cara, do clube. Mas eu acho que hoje o Atlético em si, eu acho que o torcedor do Atlético tá muito confiante até por isso também, né? Porque sabe que tem um grande elenco, sabe que tem jogadores. E aqui na Arena sempre tem feito a sua grande força. Acho que é... Partindo desse princípio que a torcida do Atlético acredita tanto que pode realmente reverter a situação aqui hoje. Eu... Eu... A gente fez o favoritômetro, né? Os três deram 60, 40. Eu acho que a montanha é mais alta. Eu acho que a montanha é mais alta. Por isso mesmo, eu acho que essa galera que vem, que vai lotar a Arena hoje, só tem um jeito de ela ser feliz hoje, que é com uma atuação épica. Eu acho muito difícil você derrotar um time que é do mesmo nível que você. Do mesmo nível. Pra dizer, né? Por dois gols de diferença, dois ou mais gols. Então, assim, pra você conseguir... Uma coisa é esse placar ser construído de forma natural. Tudo começa empatado, o Flamengo vai lá e domina o jogo. A outra é você já entrar com essa necessidade. Com outro time sabendo que ele pode levar um gol e ainda assim estar classificado. Então, eu acho que isso deixa a vantagem do Flamengo hoje muito grande. Então, quem vem aqui só tem um jeito de ser feliz. É com uma jornada épica do Galo, eu acho mais difícil na minha opinião do que o 60-40 pra vocês. É, até porque obrigatoriamente, né, Isaac, como o Atlético tá em desvantagem, ele vai ter que sair mais pro jogo, vai ter que propor. E aí você tem um time do outro lado que também tem essa qualidade, né, ofensiva, tem jogadores de decisão também, atualmente decisivos. Então, tem toda essa questão que você tem que ter uma atenção, você tem que ter um cuidado. Acho que a questão do Atlético hoje fazer um jogo muito assertivo, né, vamos dizer assim, passa também pelo início da partida. Eu acho que o início vai ser muito importante pro Atlético, né, saber como ele vai se comportar do início, se ele vai conseguir fazer essa pressão, se ele vai ter um domínio do jogo, se, como fala, a questão dos momentos decisivos que acontecem, principalmente num jogo decisivo como esse, né, tem a questão emocional que conta muito, né, se você tem um homem, de repente um homem a menos, aí você acaba perdendo. Então, tem vários fatores que acabam condicionando o que vai acontecer no jogo. São imagens ao vivo do ônibus do Galo. chegando aqui à arena, a gente mostrou o ônibus deixando a cidade do Galo e agora a gente mostra as imagens dele chegando aqui na região da Arena MRV com os batedores abrindo espaço. E eu vou encerrar, e eu vou encerrar o programa de hoje agradecendo ao Coutinho, ao Eric Faria, ao Fábio Júnior, agradecendo a todos pela companhia, o Seleção Especial fica por aqui, a gente vai ter agora o aquecimento, o pré-jogo, o jogo e o troca de passes, a gente só sai daqui quando tudo for apagado. E eu passo a bola agora para o Rogério Correia que segue com vocês ao vivo. Muito obrigado pela companhia. O Seleção volta amanhã, uma da tarde, e deixo vocês com Luiz...